E fala galera do Youtube Lipão Nari, sejam bem vindos a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui com mais um vídeo de GTA 5 Online pra vocês E mais um vídeo aqui de corridas insanas galera E bom, o nome da corrida insana de hoje é Motoskill Test na prisão galera Isso mesmo, teste de moto na prisão E vai ser muito, muito, muito louco galera Velho, vai ter umas rampas bem insanas lá mano E vai ter vários obstáculos pra gente tá passando ali na prisão E vamos ver se o Lipão se dá bem velho Modo fantasma aqui pra gente não se atrapalhar velho E a corrida fluir bem de boa, bem naturalmente E vamos que vamos galerinha Eu comecei a jogar a corrida, só que aí minha conexão caiu velho Minha live tá do caos velho Esses últimos dias, putz eu já me lasquei aqui Então eu vou ter que correr novamente ela, beleza? Ali vocês viram ali em cima que tem uma rampinha bem louca Só que aquela ali a gente não precisa tá fazendo A gente já pode vir pra cá ó Cortar o caminho aqui Pegar essa rampinha marota aqui E aqui tem uma rampinha bem cabulosa Ah velho, não, mentira velho, tá me tirando mano Já fiquei em último aqui? Como que pode mano? Você tá me estirando essas rampinhas velho Mas aqui você tem que ser pró velho pra passar mano Aqui só quem for pró vai conseguir passar velho Sério mano Caralho mano, ninguém é pró velho Gangue do Lipão ó mano, amadora velho Só que não mano, Gangue do Lipão é um orgulho mano Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó Rapaz, aqui nós passa mesmo velho Nós passa em tudo mano Em tudo a gente passa Só precisa um pouquinho de Um pouquinho prestar atenção mano Que a gente já A gente já começa a passar esse bagaço aqui mano Vamos lá, vamos lá velho Aqui de boa Já peguei o checkpoint aqui Já tô em sexto galera Pra quem tava em último antes ali velho É mano, tem que ser muito pró pra conseguir Passar, ganhar várias posições mano Em pouco tempo velho Aqui vai ser lasqueira mano Aqui, o foda velho Que a gente tem que passar em cima dessas tubulações Olha mano, isso que é, que é foda Isso acaba caindo muito Muito mesmo Mas peguei o checkpoint, isso que importa mano Aqui ó mano, olha Olha o gingado do malandro Olha o gingado do malandro Ah não velho O cara me bateu nesse tubo velho Nesse cano mano Tinha que bater no cano né Se eu vim adinho Eu vim aqui, olha só mano Aqui ó Nossa mano Não caralho Não, 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 não Acorda velho Não faça isso mano Porque eu fui fazer um back Porque eu fui fazer um back E falei Eu peguei o checkpoint Isso que importa velho Pensei que eu não tinha pego o checkpoint Eu ia ficar puto da cara mano Tem que fazer novamente aquilo Vamos vir aqui ó A gente já vem por aqui ó Já pega o checkpoint A gente já passa por aqui ó A gente já vem aqui Já pega o checkpoint ali Velho do céu Isso aqui é uma treta mano O cara que fez a corrida aqui mano Usou toda a criatividade dele Pra conseguir Botar esses checkpoints aqui mano E a corrida fechar Ó Aff velho Que que vai ser foda Olha só galera Ali vocês já estão conseguindo Ter uma noção velho Tem esses palitinhos Olha mano O palitinho mano Aqui você tem que ir bem devagarzinho mano Bem devagarzinho Vai Lepão Vai Passar de prima aqui velho Passar de prima vai Olha lá mano O nosso amigo já caiu velho Vai Lepão Vai Ah malandro Quando o cara é pró não tem galera Ele passa qualquer coisa mano A dificuldade mano Não tem limites mano A dificuldade não tem limites aqui Quando o cara é pró velho Aqui ó Nossa senhora mano A gente vai ficar penando velho Minha gata tá aqui velho Minha gata tá no meu colo velho E ela tá puxando o fio da minha camiseta velho Sai daqui gatinha Sai daqui Aí malandro Minha gata velho Sempre fica dormindo aqui Isso que é foda velho Aí ela fica miando nos meus vídeos Ah velho Aí peguei aqui Vamos lá chegar em quarto mano Vamos chegar em quarto mano Vamos chegar em quarto Lepão Aqui galera Olha só Aqui já tá ouvindo a linha de chegada O que a gente vai ter que fazer Nossa senhora velho O que vai ser aquela rampa Cabulosa Que a gente pegou lá no início galera Olha só mano Aqui ó Na prisãozinha aqui velho Olha aqui na prisãozinha Aqui ó um backflips Aqui ó galera Ó malandro O que é o xingado do menino aqui né galera Show de bola Quem participou então Aqui eu já falo o nome de todo mundo E galera Eu achei da hora Essa corrida aqui Lá na prisão mano É Teve uns obstáculos Pra gente tá passando bem da hora Eu pensei que ia ter algo diferente De como nem Se fossem umas rampas e tal Mas é bem da hora Esse testezinho de moto Aí na prisão Bom galera E quem participou Foi o Spice Leopard O F. Aletz O Bruno Matias O Rafa do Minecraft O Rodrigo O Gabriel O Outcast O Luke O Nicolas Bom galera Então isso daí O Lepão ficou em quarto mano Quando o cara é pró Não tem mano Três minutos e quarenta e oito Galera E ganhei aqui ó Dois mil Pau galera Então isso daí Se você curtiu Deixa aquele like Galera Aquele like vai me ajudar Muito mesmo E seu like galera Faz toda a diferença Também favorita o vídeo Se inscreva no canal Um forte abraço de pão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui E tchau galera